Oi, criançada! Tudo bem com vocês? Passaram bem ontem? Ai, que bom, viu? Vamos iniciar nossa aula de hoje com a oração? Bom dia, Senhor Jesus! A nossa aula já vai começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos bem juntinhos e vamos já trabalhar. Abençoe nossa escola, nossa classe e nosso lar. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Não há riqueza maior que possuir seu amor. Querido Deus, gosto muito de você. Gosto do papai, da mamãe, dos meus irmãos e de todos os meus amigos. Amém! Bom, pessoal, a nossa aula de hoje é sobre culinária. Quem gosta de culinária aí? Diz pra pro quem gosta de culinária. Eu gosto! E a gente vai falar hoje sobre a culinária de outros países. Principalmente do continente americano. Lembra a nossa historinha de Ana? Ana não conheceu outros países? Não foi? E lá ela não conheceu pessoas de vários continentes? Então, ela conheceu uma família americana. E lá ela teve o prazer de comer várias coisas. Vamos lá ver o que ela comeu? Lá no primeiro carrinho, me diz o que que é. Fala pra pro, vocês lembram o que que é? Pede pra mamãe ajuda. Alfajor? Isso mesmo! Legal! Gostei, pessoal! O próximo carrinho. Alguém pode me dizer o que que é? Cachorro quente. Muito bem! E o outro? Pede ajuda. Pede pra mamãe falar pra você. Guapamole! Isso! Essas são as comidas americanas. A Pro trouxe um pra você também. Olha aqui. Alguém sabe me dizer o que que é isso? Não? Não sabe me dizer o que que é isso? Deixa eu pôr a luva pra mostrar pra vocês o que que é. É uma coisa que vocês gostam. Tenho certeza disso. Hum, o que que é isso? É cookies! E ó, embaixo tem chocolates. É uma comida americana. Também, olha. E dá pra vocês prepararem em casa com o papai e com a mamãe. Lembra lá da nossa refeitinha que a Pro mandou junto com o papai no dia da entrega do material? A Pro vai pedir pra vocês fazerem na nossa atividade o quê? Junto com a mamãe, vocês vão fazer essa culinária aí. Que a mamãe levou. E depois, vocês vão tirar uma foto bem bonita e colar nesse espaço em branco que tá aí na atividade. Esse quadradinho em branco que está. Depois, registra lá atrás da prancha o que vocês gostaram. Combinado? Beijos e até a próxima!